E com a chegada das festas de fim de ano, o Corpo de Bombeiros alerta para o aumento desses incidentes, principalmente domésticos. O período é um dos piores. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o capitão René de Oliveira, do Corpo de Bombeiros, ao vivo aqui nos estúdios do Tarumarotícia. Boa tarde, capitão. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde, Cid, a todos que nos assistem. Capitão, é um fato lamentável, né? Esse caso que nós mostramos agora desse senhor de 57 anos, situação de ontem muito grave. Por que esse fim de ano acontece tantos incidentes assim? Às vezes as pessoas estão em casa, aproveitam a oportunidade para... Ah, vou dar uma limpada ali no telhado, na calha, enfim, e acabam tendo esse tipo de iniciativa. Infelizmente, às vezes as pessoas também não se preparam para isso, né? Usam algum equipamento, ou normal, acabam improvisando realmente, né? E essa improvisação acaba aí trazendo alguns acidentes, né? No ano passado, a gente teve cerca de 427 ocorrências de quedas de plano elevado. E esse ano, até o dia de hoje, a gente teve 377 ocorrências. Infelizmente, ocorrências como essas que foram mencionadas no começo da reportagem. E o que chama atenção nesses casos também, né, capitão? Que boa parte desses incidentes são pessoas que já são acostumadas a realizar esse tipo de serviço, né? Ou seja, o excesso de confiança é um contribuinte também para isso? Com certeza, são duas situações, ou o improviso ou o excesso de confiança, né? Que acabam tirando um pouco do medo, porque o medo é realmente muito importante. Eu costumo dizer, perguntam para a gente, ah, você tem medo, bombeiro? Com certeza tenho medo, porque o medo faz com que a gente se prepare e tome todos os cuidados necessários, principalmente em trabalho com altura. Qual que fica a orientação de vocês, então, para essas pessoas que já trabalham e que não trabalham, mas que chegam no final de semana ou nessas férias resolvem exercer qualquer tipo de serviço doméstico? A orientação é que não improvise, né? Se for utilizar, principalmente, a questão das escadas, né? E quando a escada é feita em dois lances, ela tem um risco um pouco menor. Mas quando são escadas de apenas um lance, que tenha pelo menos uma outra pessoa que possa dar um suporte, segurar a escada para que faça esse reparo, né? Lógico, a situação da utilização do cinto é uma situação um pouco mais profissional, mas que sim, tenha todos os cuidados. Dias como hoje, por exemplo, chuvosos aqui na nossa cidade, tempo úmido, com certeza, telhado úmido e tudo mais, isso favorece esse tipo de situação. Então, evitar trabalhar ou fazer esse tipo de prática em dias chuvosos também. Esse caso em específico aqui, esse senhor caiu de uma escada, né? Como você falou, caiu de uma escada, bateu a cabeça, uma fratura ali em base de crânio, uma lesão muito séria, né, capitão? Com certeza, até o médico teve no local, tiveram que fazer massagem nele ali, foi encaminhado e ainda está em estado grave aí no hospital. Se Deus quiser aí, terá uma melhora rápida, né? Mas são situações realmente para a gente ver a preocupação e o número de ocorrências. Como eu falei, nós tivemos 427 ocorrências nesse sentido no ano passado e mais 377 nesse ano. É um número grande de ocorrências relacionadas à queda de plano elevado, é lógico, nós colocamos essa estatística como um número total, né? Mas a grande maioria são acidentes domésticos ou acidentes profissionais aí que acabam perdendo um pouco do medo, excesso de confiança e acabam, infelizmente, aí tendo esses acidentes. Todo equipamento de segurança é sempre muito bem-vindo, né? Com certeza, cuidado de forma geral e equipamento de segurança quando necessário. Pessoal, por favor, tome muito cuidado mesmo, tá? Tome cuidado porque esse senhor de 57 anos quase perdeu a vida. Ontem os bombeiros, junto com a equipe médica do SAMU, ficaram quase uma hora, até mais de uma hora, né? Fazendo manobras de reanimação para levar o convida ainda para a Santa Casa. Ele continua internado, situação muito crítica. Corre risco de perder a vida a qualquer momento. Então, por favor, tome muito cuidado para que você não entre nessa estatística também, que é altíssima, altíssima. O capitão está falando aqui para você, mais de 400 casos do ano passado e agora já estamos chegando à casa dos 400 também. Nós temos praticamente o mês inteiro ainda. Tomara que a gente não chegue ao mesmo número do ano passado, que diminua cada vez mais. Mas para isso você precisa se cuidar, é redobrar a tensão.